Salve, salve, rapaziada! Estão falando que é o Codinho PC Ah, vocês estão falando, sabe? Está gritando? Salve, salve, rapaziada Eu falei baixo agora Se eu grito, eu reclamo Se eu falo baixo, eu reclamo Eles estão certos, né? Irado, mano Seguinte, hoje Olha o irado ali na frente Hoje é um dia especial pra mim Porque Eu nunca imaginava Ir num lugar que eu vou Daqui a alguns dias Né, Boto? Tem que agradecer o Boto É verdade Vê se me dá um presente que presta Vê se me dá um presente que presta Um presente? Eu já te falei qual o presente que eu vou te dar, né? Lá do... Não, do... Teu Vasco lá Então, Tropinha Vocês estão acompanhando Eu sei que vocês acompanham Que vocês são dez Vocês estão acompanhando aí que vai ter o aniversário do Renato Garcia E eu, Gordinho BC Fui convidado através do Boto Que o Boto foi convidado primeiro Ele falou assim, ó O Renato falou assim, Boto Vem você, a mulher vai vir Eu falei, vai e trai teu filho Eu falei, que filho? Aquele gordo lazarento Eu falei, fechou O problema é achar fantasia pra ele Dinossauro Fantasia de gol tem que ser grande A Pri tá aqui também, ó Tu vai escolher fantasia também, né Pri? Então, mano... É difícil pra escolher O Boto tá bom, já tá fantasiado O Boto já tá fantasiado, né Boto? Então Eu quero que vocês acompanhem minha vida aqui em Londrina Então, fique acompanhando Que hoje eu vou escolher a fantasia Pra ir na casa, na festa do Renato Oh Pri Oh, eu tô feliz Tá feliz também? Oh, eu tô feliz Oh, o Boto O Boto tá agoniado, cara De graça ainda? Faz tempo que eu não vou numa festa de graça, Boto Ah, cara Então, fica acompanhando que eu vou lá Eu vou pedir permissão pra gravar E é isso aí, mano Tamo junto Qual? Não Esse daí serve em ti, Boto Eu acho É, mas eu não vou de árvore Eu vou de... Óculos Eu vou de flecha Cara, fiquei impressionado Tem várias fantasias aqui Verdade Mas acho pro nosso tamanho tem pouco, mano Tudo bom? Você tem fantasia pra monstro? Não de monstro, pra monstro Isso Dois Dois, Valau Ela já veio Ela já veio Eu não aceitei, querido Aí, ó É que é difícil Né, gordinho? É É muito difícil achar fantasia pra nós, né, cara? E daí, assim, a gente queria ver uma fantasia que incomodasse a nossa atenção Alguma coisa que tivesse Porque o gordinho, ele não escolhe a fantasia É a fantasia que escolhe nós Pensa que você vai escolher Aí, ó Ô, mas eu queria uma fantasia de flecha Queria uma de super-herói, hein? Ixi Ô, Boto Eu achei uma coisa aqui pra cobrir a tua cabeça aí Aí eu não vou ter um calorão Lá na arena Olha essa do Mario, tropinha Meu, cara Olha essa aqui do Homem América Deixa nos comentários aí qual é a fantasia melhor pra mim ir lá pra festa do Renato, né, mano? Tô muito ansioso E... Vamos imitar, mano Vamos imitar uma fantasia louca Não é de... Fechar Ó, o Boto experimentando a primeira fantasia Ai... Essa daí tá... A gente pode acrescentar Lampião Ó, isso aqui é toreno e você vai de touro Não Ah, esse daí... Esse daí parece que tu tá com uma roupa normal, Boto Ó, pelas medidas isso aqui Sim Ah, essa daí não tá legal Não Não gostou dessas, mas não Não, parece que tu é... Que tu é... Que tu é o touro e o toureiro e ainda não veio ainda Ah, isso aí não Ai, cara Eu vou de Kiko, mano Que que vocês acham de Kiko? Rrrr Ai, cara Essa aqui é legal Essa aqui é legal O Xeré que não tem? Seu tamanho Boto, bora aí na turma do Chaves É legal Cara, vai demorar muito Vai ter muitas horas Porque não é fácil encontrar roupa pro nosso tamanho E outra E outra Eu já vi que tem vários estilos de super-herói É... Ah, muita coisa, mano Batman Homem-Aranha Urso Entendeu? E eu vou escolher uma especial pra mim imitar, mano Pra mim diferente O Boto também tá escolhendo ali Eu acho que ele vai... Sei lá, ele quer de Xeréque, mano Tu quer de Xeréque, ô Boto? Aladim? Aladim? Aladim não, que tu não vai conseguir voar Aladim não, que tu não vai conseguir voar Aladim não vai Cara, deixa nos comentários aí a fantasia que vocês querem que a gente escolha Mas eu acho que a gente vai imitar, boto Tem que imitar, mano Senão não adianta Daqui a pouco eu volto com... Porque vai demorar muito, vai ser um vídeo longo E eu não quero um vídeo longo Quero um vídeo específico Pro que a gente tá fazendo E... Sem enrolação Tamo junto Vai experimentar? O Aladim não tem... Não tem nada de... Não tem Ai, sim, mano Fica pro meu cabelo, né Não gosto disso Vai experimentar? Ai, cara E um, dois, três Volta com... O personagem... É o que? O Boto Aladim? Aham Ah não, cara Meu Deus, vai ser horrível Tchau Já volta aí Pra ver como foi que ele ficou de Aladim A porta da felicidade Ah, eu pensei que tu tava de Silvio Santos, cara, tu tava de Aladim, de higênio, cadê o tapete, o tapete vai sofrer um pouquinho Ficou legal, sai daí Ficou legal, Boto, ficou legal, melhor do que o primeiro, melhor do que o segundo Cara, ficou legal O Aladim virou viado agora O gênio? Qual o seu desejo? O meu desejo? Ah cara, eu achei legal, eu achei legal de verdade Achei legal Ah, eu achei divertido, gostei E outra, agora eu vou ter que escolher pra mim, a Priscila também vai ter que escolher pra ela Priscila tá ali sentada Deixa a opinião aí, de fantasia, que eu tô mostrando várias fantasias E eu vou escolher uma, vai ser muito divertido, vai ser irado, tamo junto Agora vamos pra segunda fantasia, vocês viram que a primeira não deu muito certo E essa aqui é... Taram, taram É essa aqui eu não me senti bem não, tá entendendo? Isso aqui foi uns caras que custicaram Jesus, eles usavam uma roupa dessa Ah, e... Não, não, não Oh, mas que fantasia é essa aí? Sei lá, esse aqui parece daqueles... De árabe? Não, eu não vou de fariseu não Fariseu que conheceu Jesus daí, oh, não sei da história É, não, não deu muito bom Só não dá não Ficou parece sabe quem? Ah, aquela... ah, não vou falar quem Ficou parece o... Ficou parece o... Amor, que eu mando super herói aí Tá, eu quero ir de super herói, quer ir também? Essa barriga aí não dá Eu vou de flecha Aí sim hein Vocês devem estar perguntando por que eu ainda não escolhi uma fantasia pra mim Por que? Porque eu tenho que esperar o primeiro ponto escolher Pra mim ir de filho, eu quero ir de filho Tipo, se ele escolher o... 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 o Shureke Eu vou ter que ir de burro Ou então de alguma coisinha entendeu? Eu tamo junto Vamo ver a terceira fantasia pra ver se ele vai acertar Eu acho que tá difícil Porque pro tamanho dele Já não tem muito fantasia Vamos gordinho Cadê tudo que demora Vem Vem que senão eu vou abrir Vem Vamos Peguei você Nem eu tenho O Super Mario O Super Mario não faz isso Eu duvido O cavalinho andar com o poço em cima Do Yoshi Minus de costa Ficou top Acho que eu vou com essa cotazinha Só que tem que fazer Aqui ó, o pintar de preto E o bigode Ah, o bigode Bigode e a costeleta O que tu achou? Eu achei legal Combina contigo, o Mario tem aquele cavalinho Então é essa que eu acho Acho que essa vai ser a minha fantasia Então beleza Galera, vamos ver Vamos dar mais uma olhada, né? É Dá mais uma olhada aqui Você vai do que? Taca a garrafa Trampinha de garrafa na cabeça? Não fala nada Tá, daqui a pouco a gente volta Tudo certo então, Botão? Tudo certo e nada resolvido Dá um cigarro aí Dá uma brincadeira Então foi resolvido o negócio lá da Só ir pro aniversário agora Só ir pro aniversário Comprou presente? Não Tem que levar presente? Não Só aniversário lá não parar Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Trampinha Vocês viram ali que Foi difícil escolher as roupas Escolhemos bem pouco Já se agradamos E vamos pra festa, né? Não tem muito o que falar Só ir pra festa e curtir Toma um vídeo Irado